Olá! A você que sempre está comigo nas redes sociais, hoje eu preparei um modelo de macramê com Ana Casara, modelo tranças de espiral simples. Eu tenho esse modelo parecido na minha revista, só que eu fiz detalhes diferentes, que hoje eu vou ensinar para vocês. O da revista, ele tem aqui no centro, ele tem um detalhe aqui no meio. E neste que eu vou ensinar para vocês hoje, eu tenho três carreiras de nós duplos, tá? Então, vamos às medidas. O comprimento do fio, 44 centímetros. Eu coloco grupos de 16 fios, porque tu vai poder trabalhar com 8 fios, mas como eu sei que 8 mais 8 vai dar 16, então já coloco grupos de 16 que vai fechar certinho lá no final, tá? Então, os espaços para 16 fios é 3,5 centímetros, tá? Para essa toalha eu coloquei 10 grupos, que dá em média de 160 fios, que é o que a gente sempre orienta, de 140 a 160 fios. É o ideal para uma toalha de lavabo. Então, vamos trabalhar? Então, vamos começar o trabalho fazendo duas carreiras de nós duplos, tá? Ó, vou fazer devagar para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez poder entender como é que faz o nó duplo. Quatro fios, por baixo, por cima, por cima e desce, leva lá em cima, não encosta na toalha, e agora por cima, por baixo e sobe. Mesmo porque o nó espiral simples, ele tem a ver com o nó duplo, né? Para quem conhece o macramê, sabe do que eu estou falando. Mas primeiro nós vamos fazer duas carreiras de nós duplos. Então, vamos lá. Então, você vai fazer este nó, essa carreira, até o final da toalha. Depois já vou mostrar, então, aqui o nó alternativo, né? Lembra? Quando sobram dois aqui no início, porque eu vou pegar dois de um nó e dois de outro, para fazer a segunda carreira de nós duplos. Aqui, ó. Então, aqui no início, onde ficam esses dois fios, eu costumo fazer um nó alternativo, ó. Ali, não encosta lá em cima, deixa um pequeno espaço e faz novamente, ó. E aqui também, ó. Continua a segunda carreira. Dois fios de um nó e dois do outro. E faça a segunda carreira. Então, aqui eu peguei bastante fios e vou fazer a demonstração de como é que se faz o nó duplo, porque é em cima disso que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu tenho os fios de centro e os fios de amarração, né? O fio da esquerda, por baixo dos fios do centro, em cima do fio de amarração e fica lá na direita. O fio da direita, por cima e entra aqui nessa laçada, tá? Dar a altura, depois. Então, se antes eu entrei por baixo, agora eu vou por cima. Por cima, fica lá na direita e esse da direita vem por baixo e sobe aqui, tá? Por que que eu tô revisando esse nó? Porque pra quem está iniciando no macramê, é bem importante saber como é que fica o nó duplo. Ele tem que ter essa laçada aqui. Não importa se tu faz na esquerda ou na direita. O importante é que ele feche com essa laçada assim, tá? O espiral simples, eu costumo dizer que é o erro do nó duplo, que você nunca precisei ensinar e as pessoas sempre descobrem. Então, o espiral simples é assim, ó. Vamos supor que eu comece por baixo, por cima e fica por cima e desce. Dar a altura, vou deixar um espaço do nó duplo. Ao invés de fazer agora, ao invés de fazer por cima, eu vou repetir por baixo de novo. Por baixo, por cima e aqui, ó. Tá? Então, até uma vez eu recebi uma amostra e a pessoa achava que tinha feito tudo o nó duplo e era todo ele assim, era todo espiral simples. Ele não fecha o nó. Veja como ele fica diferente, ó. Então, esse aqui eu chamo de erro do nó duplo, porque você repete duas vezes um processo do nó duplo. Tu pode fazer também por cima, no caso assim, ó. Tu costumas fazer por cima, tá? Bota por cima de novo e aqui, ó. Não importa qual dos dois, das duas etapas do nó duplo que você usa. Se é aquela por baixo ou se é por cima. O importante é que tu vai usar só meio nó duplo. Tu vai usar só meia, a metade do nó pra fazer este aqui. Então, vamos de novo, ó. Por baixo, por cima e fica. Por cima e desce. Ali, ó. E de novo, por baixo, por cima e aqui. Ó. Por baixo outra vez. E vai repetir quantas vezes você precisar pra fazer a trança. Vai chegar num ponto e que você vai precisar trocar de mão os fios. Olha. Ele vai fazer essa, esse movimento na trança, ó. Vai ficar tortinha assim. Então, vamos trocar de lado. Olha, eu estava trabalhando assim. Eu troco de posição os fios e continuo igual, ó. Por baixo, por cima e aqui. E vou de novo. Por baixo, por cima e aqui, ó. Tá? E vai repetir quantas vezes for necessário pra fazer o tamanho da trança que você precisa. Então, essa é a trança de espiral simples, ó. Tu pode até virar, mas ela volta pro lugar dela. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui, quando tu endireita ela assim, dá pra te contar quantas vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes foi feito aqui, ó. Tá? E ela vira ainda na posição que ela deve ficar, tá? Então, é essa trança que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, vamos começar, ó. Quatro fios, o mesmo número como se eu estivesse fazendo nó duplo. E vou começar como se eu estivesse fazendo nó duplo, ó. Por baixo, por cima e fica lá na direita. O da direita por cima e desce aqui, ó. Tá? Dar a altura ali. Só que em vez de fazer por cima agora, eu vou repetir por baixo de novo. E vou repetir dez vezes por baixo, tá? Então, ali, ó. Eu preciso deixar, eu esqueci de falar ali pra vocês, eu preciso deixar essa abertura aqui dentro, ó. Tá? Eu não posso deixar que ele encolha tudo juntinho, não. Ele tem que ter essa abertura ali dentro, ó. Então, vamos de novo, ó. Por baixo, por cima e fica. Por cima e desce. Pronto. Terceira. Agora, quarto. Cinco. Sempre por baixo, tá? Seis. Veja como tá ficando difícil de trabalhar assim, ó. Ela tá virando, né? Então, eu troco de mão, ó. Mas, continuo fazendo por baixo. Tá? Por baixo e lá. Sete. Oito. Nove. Dez vezes tu vai fazer. Se tu quiser uma trança menor, faça um pouquinho menos aí, tá? Ali, ó. Olha como ela mesma faz todo o joguinho da trança, tá? Então, vamos aqui outra vez, ó. Por baixo, por cima e fica. Por cima e desce. Dar a altura ali, ó. E de novo por baixo. Duas. Três. Quatro. Cinco. Troca. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez, tá? Se você não quer contar, tem condições de mais ou menos olhar assim o tamanho, olha. Porque eu normalmente não conto, tá? Eu só estou contando pra te mostrar como é que é. Mas eu normalmente eu faço sem contar. E vou a olho, assim, mais ou menos o comprimento. Então, a prática nos leva a isso, né? Tá? Mas sempre por baixo, então. Vamos lá. Lembrando que quando ela fica muito virada, a gente troca de mão os fios. Olha aqui, ó. Ó. Muda e continua por baixo. A mesma coisa como a gente vinha fazendo. Olha. Tá? Então, faça de conta que eu já fiz até o final. Primeiro, as duas carreiras de nós duplos até o final da toalha. Depois, essa trança de espiral simples até lá no final. Aqui, você deixa dois fios no início e começa com dois fios da primeira trança e dois da outra. E vamos fazer uma carreira de nós duplos. Quer dizer, na verdade, aqui nós vamos fazer três carreiras de nós duplos, tá? Então, vamos lá. Vamos agilizar um pouco. Fazer dois fios de uma trança e dois da outra. Mas deixando aquele pequeno espaço como a gente fez lá em cima, em todas as carreiras. Sempre mantendo essa distância ali, né? Não importa se tem trança que tá toda tortinha ou se é uma trança normal. Temos que respeitar os espaços, que é isso ali, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou agilizar um pouco, né? O nó duplo, então, você já sabe, já revisamos diversas vezes. Então, vamos fazer bem rapidinho. Aqui. Tá, eu vou iniciar a próxima carreira. Você vai seguindo até lá no fundo. Aqui, olha. O nó alternativo, por cima, contorna e volta pra esquerda. Ali. Agora, o da direita por cima, contorna e volta pra direita. Fechou o alternativo. E vamos na segunda carreira de nós duplos, aqui, ó. Então, pra você contar as carreiras e nós duplos, ó. Uma, duas, três. Completa as três carreiras de nós duplos até o final da toalha. Em seguida, vem aqui no começo, ó. E faça de novo as tranças de espiral simples. Por baixo. Repetindo dez vezes uma das etapas do nó duplo. Se você começou por baixo, faça todos eles só por baixo. Se começou por cima, faça só por cima, tá? Isso não importa qual das etapas você pega. É importante que você repita, por exemplo, nesse caso, nós fizemos com dez vezes, tá? Lembrando que quando ela fica um pouquinho difícil de trabalhar, muda de lado os fios. Assim. Então, vem aqui, ó. Por baixo. Por baixo de novo. Por baixo outra vez. E assim vai. Repetindo dez vezes, tá? Se quiser uma trança menor, faça menos vezes, então. Então, olha aqui, eu fiz umas seis carreiras de nós duplos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, agora eu vou mostrar como é que eu terminei e por que que eu pedi grupos de dezesseis. Porque eu vou usar oito e oito fios, tá? Vou fazer pequenas espigas aqui, ó. Então, se eu tenho dois grupos de oito fios, é óbvio que eu vou chegar lá no final com grupos de dezesseis, que fica, dá exato praquilo que eu preciso. Então, cada dois nós duplos, ó, tu pega aqui os fios do centro, os quatro fios, e faça um nó duplo, tá? Vou fazer pequenas espigas. O que que é espiga? Quando tu faz um nó duplo, acrescenta dentro os fios de amarração. Vamos de novo, o segundo. Peguei outros dois fios do lado, faça logo abaixo, complete o nó, dá um leve empurrãozinho pra cima e acrescenta dentro os fios de amarração e pega mais dois fios e repete o mesmo processo, ó. Ali, empurra pra cima. Agora, o nó gravata. Logo abaixo do nó duplo, bem apertadinho, pega mais uma ponta lá de trás e o nó de acabamento, que é o laçada simples. Lá atrás, ó. Pronto. Então, esse é o acabamento pra esse modelo. Eu vou repetir aqui, ó. Deixo dois fios na direita, dois fios aqui na esquerda, os quatro fios do centro, vou fazer um nó duplo. Mais ou menos essa distância ali. Eu posso deixar um pouquinho mais espaço do que eu deixei lá em cima, né? Pra ele aparecer melhor. Fiz um nó duplo, aperta bem, acrescenta dentro os fios de amarração, pega mais uma ponta de cada lado, repete o nó duplo. Um pouquinho abaixo, olha. Aperta, empurra pra cima, um leve empurrãozinho, acrescenta dentro os dois fios de amarração e pega os últimos dois. E repete de novo. Então, essa é uma espiga pequena, mas é uma espiga que a gente faz, ó. Tá? Ali, ó. Assim. Agora, então, o nó gravata. Logo abaixo do nó duplo. Aperta bem, pega mais uma ponta lá de trás e faça o nó laçada simples com as três pontas juntas, lá atrás. Então, esse é o modelo dessa semana. Eu vou agora mostrar uma outra toalha que já está pronta. Então, esse é o modelo dessa semana, que é o modelo Tranças de Espiral Simples 2. Porque na revista, eu tenho na revista Caminhos do Nó, eu tenho um Tranças de Nó Espiral Simples. E esse aqui é o dois, porque ele tem uma diferença, tá ok? Então, esse é o trabalho dessa semana. Espero que você tenha gostado. E vamos continuar trabalhando. Vamos lá, que o Natal vem chegando. E vamos lá, que o Natal vem chegando.